E uma ambulância que levava uma mulher em estado grave com o coronavírus se envolveu em um acidente e a paciente morreu. O motorista de um carro teria ultrapassado o sinal vermelho e batido na lateral da ambulância que tombou na pista. Dentro estava uma mulher de 50 anos entubada. A paciente foi levada de volta para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Na ambulância também estavam um motorista, médico, enfermeira e uma técnica em enfermagem. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital regional. O motorista do carro de passeio não se feriu. Isso aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo.